Música Eu não sei o teu problema, meu irmão E também o motivo dessa tua apressão Saibas que o nosso Deus é Deus de solução Ele enxuga todas lágrimas e alegra o teu coração Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, este soro é do Espírito Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, este soro é do Espírito Ana chorou por um filho e Deus lhe deu A viúva chorou pelo morte e Deus é de fé Essa é a minha chorou para o namoro É mais 15 anos e fé Você pode chorar porque Deus vai te abençoar Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, esse choro é doente e doente Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, esse choro é doente e doente e doente Glória a Deus, aleluia! Amando o passeando aqui, ó meu irmão Ele está caminhando e indo em tua direção Olhe bem essa taça que ele tem em suas mãos Vai colher tuas lágrimas e a resposta te trazer então Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, chorar, chorar Pode chorar, esse choro é doente e doente e doente É doente e doente e doente e doente e doente Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!